Olá, olá! Começando o Correio do Povo, né? Agenda e entrevista aqui. Estamos da aula ao vivo aqui, estamos com o Tonho Vargasso, esse cara que é um dos maiores empreendedores da música. Eu falo isso porque não há um festival mais diferente, mais mulebral aqui nesse Rio Grande do Sul e já foi um portávulo também do Rio, que é o Mississippi Delta Blues Festival. Toio, seja bem-vindo ao Correio do Povo. Opa, tudo bem? Boa tarde. Muito bom estar conversando aqui com vocês. Pois é, Toio. A gente sempre, quando vai em qualquer evento de blues aqui, seja em Porto Alegre, Caxias, Gramado, em outras regiões, a gente nota que tem uma legião, tem caras que gostam muito desse gênero e, ao mesmo tempo, não são tantos festivais, não são tantas casas ainda que fazem. O que que ainda nós temos de diferença entre o público apreciador e os shows e festivais? especificamente por que ainda não tem, apesar de ter bastante público, não tem uma cultura de ceder o ano inteiro as cidades de blues? Eu acho que cada vez mais o Brasil está tendo festivais de blues acontecendo e até iniciando em cidades menores. O que acontece, assim, os mais clássicos festivais, assim como o nosso também começou em Caxias do Sul, a gente tem festival em Guaramiranga, que já é tradicional, no Ceará, tem em Ibitipoca, em Minas Gerais. Então, tem diversos exemplos de festivais que começaram e que já são clássicos em cidades pequenas. Eu acho que até a gente fica lisonjados, felizes, que o Festival de Caxias, o MDBF, já serviu como referência para um monte de gente que a gente encontra, assim, por aí. A gente tem o Mississipi ainda lá no Rio de Janeiro e aparece, às vezes, alguns produtores dizendo, pô, a gente começou o festival inspirados no MDBF. E o Brasil, em geral, a gente tem muitos músicos bons de blues, a gente tem festivais, a gente tem gente fabricando instrumentos de qualidade. e talvez, hoje, nós somos o segundo país, depois dos Estados Unidos, a estar com a cultura do blues, assim, já... dentro já da nossa cultura brasileira, fazendo essa fusão, né? Eu acho que a gente está num caminho que quando os músicos vêm de fora para cá e conhecem os nossos músicos, e até essa interação também, muita gente, muito brasileiro tem ido morar nos Estados Unidos pela qualidade que a gente tem aqui. O próprio Porto Alegre em si foi um celeiro por muito tempo de grandes músicos e Caxias, devido ao festival e devido ao bar, formou algumas pessoas que influenciaram essa nova geração de músicos que vêm vindo. Foi, ô, é notório para quem participa de festivais, não só do Instituto, mas como do Chester também, assim, mas, principalmente no MDBF, essa questão forte de uma... Todo mundo que participa, né? Se conhece ou é fã de quem vai vir, por exemplo, já está com o esforço, assim, já tocou também junto, já abriu, e também essas questões brasileiras, assim, do evento não terminar na hora que termina o título de evento, você fala mais, né? O festival, realmente, ele tem... Até eu fui naquele de Gramado, no ano passado, e o pessoal estava se desculpando porque a Jean não ia... A finaleira, aquela de sábado, não ia até às sete da manhã, só até às quatro e meia, assim. Eu já estava pensado, mas eu brinco contigo sobre isso porque... É, o que é isso, assim? Conta para quem não é, para quem está afim de ver... O festival vai acontecer em Porto Alegre, 19, da quinta-feira, amanhã, até dia 22, e eu queria que contasse um pouquinho de como é essa forma. Aí tem a questão dos instrumentos, de a memorabilia, toda essa questão que envolve o blues como um todo, assim, ou os festivais como um todo. É, o que acontece é que, primeiro, para dar uma situada ao blues, aos leigos, não deixa de ser uma forma, uma linguagem universal, né? Veio do Delta do Mississipi, foi a origem da música ocidental, e, obviamente, que o blues mais tradicional são 12 compassos e qualquer músico de qualquer lugar do mundo que chegar no festival e resolver tocar, dar uma canja, ele vai entender essa linguagem e vai poder tocar. E quem não conhece muito de blues vai dizer... Ensaiaram antes, porque existem já alguns códigos, algumas coisas éticas do blues que funcionam dessa forma. E o festival de Caxias do Sul, que esse ano, em dezembro, vai estar na 14ª edição, vai ser de 7 a 9 de dezembro, a gente fazia as jam sessions dentro do Mississipi Bar. Eram 5, 6, 7 palcos, quando acabava, a gente ia fechando um palco por vez, e no final ia todo mundo para dentro do Mississipi, e era para terminar, talvez, 2, 3 horas da manhã. E teve vezes que até, por exemplo, Rick Astring and the Night Cats, já tinha uma certa idade, a banda completa. Nos Estados Unidos eles não estão acostumados a os lugares ficarem abertos até altas horas. E aí, numa das edições, já estava amanhecendo, e a gente chamou o músico principal, o gaitista e vocalista da banda, o próprio Rick Astring, e aí ele foi lá, deu uma canja de duas músicas, e ele falou, pô, posso chamar a banda que está lá fora, para dar uma canja também? Pô, mas claro! E aí eles chamaram a banda inteira, que acabou fazendo praticamente mais um show dentro do bar. Já terminou, 7 horas da manhã. Então a gente acabou criando essa tradição que todo mundo brincava, até dizia que era a rave do blues, e acabava no sábado, depois, obviamente, por questões de produção, até de saúde, nossa, a gente começou a fazer quinta-feira, terminava num horário um pouco mais cedo, sexta a gente se prolongava um pouco mais, e sábado não tinha hora para acabar. Em Gramado já foi um pouco diferente, porque a gente, apesar de estar fazendo numa área rural, na Casa Vilfrido, onde costuma ter diversos casamentos e tal, mas no meio de uma zona rural, o som, obviamente, se propaga bastante, e no último dia a gente até deu uma abusada e teve que chegar uma hora de dizer, pessoal, vamos ter que fazer as últimas músicas e acabar. Mas aqui em Porto Alegre a gente vai fazer as jam sessions também, por se tratar de uma parceria num formato diferente dentro de bares, tanto dentro do Fuga Bar quanto dentro do Espaço Maestro, então a gente já se programou para a última banda que vai tocar no final, chamar todos os músicos, porque eu acho que isso é a coisa mais interessante que tem, essa interação. Às vezes tem gente que se conhece muito bem, mas nunca tocou junto. Inclusive músicos americanos no Festival de Caxias já aconteceu deles tocarem pela primeira vez fora dos Estados Unidos, tocar no Brasil juntos e depois iniciarem algum trabalho novo devido a esse encontro que aconteceu por aqui. Então o Festival de Blues propicia isso. E também tem essa situação de que em outros estilos, às vezes os músicos chegam para fazer seu show e vão embora. E no Blues não, no Blues eles chegam cedo, eles querem tocar com os outros, eles querem assistir um show do outro, eles não ficam parados no camarim, o pessoal quer circular, todo mundo se mistura. E o MDBF tem essa, desde o início a gente criou esse formato de que, obviamente é um evento pago, compra o teu ingresso, mas não vai existir uma ala VIP, não vai ter um setor específico para ala premium, nem nada. Depois que entrou no Festival, como os músicos também se misturam e circulam, e como são diversos palcos, são três palcos no Maestro e são três palcos no Fuga, a gente faz questão que a pessoa realmente circule, porque às vezes tem shows simultâneos e toda hora está acontecendo alguma coisa, se não são os shows, são os workshops, a gente tem o free market junto, sempre tem ligação com gastronomia e é a cultura do Blues como um todo. Pois é, eu queria que tu explicasse da programação que a gente está vendo, assim, a partir da programação, né, tem a atração gringa, Jessica Huntstone também, o Danny Pettis, que gosta, né, da França e banda, eu queria que contasse um pouco das atuações locais e de fora, e um pouco foi isso, isso foi livre para esse festival, e já tu falou do formato bar, né, que é importantíssimo, que eu acho que tem a ver com a gênese do festival. É, o Jesse Huntstone é um músico do Mississippi, que ele faz um estilo de música do Blues específico, que se chama Hill Country Blues, inspirado no Fred McDowell, que inspirou dois músicos famosos, que eram R. L. Burnside e o Junior Kimbrough, que a família inteira deles hoje leva o legado, e o Jesse Huntstone toca esse tipo de Blues, que é do Mississippi também, mas não é o Blues específico do Delta do Mississippi. Como foi uma revelação do Festival de Caxias do ano passado, a gente está trazendo ele novamente. E tem alguns músicos que foram escalados devido, por exemplo, o Fer Costa, ele é o vocalista da Lucille, que foi uma das bandas mais importantes de Caxias do Sul. Como eles estão comemorando 30 anos, e a Lucille tem diversos shows, inclusive eles vão estar tocando no domingo, em Caxias do Sul, bem cedinho, perto do meio-dia, ou até 11 horas da manhã, a Lucille com a orquestra sinfônica, e quando acabar o show, aí o Fer vem com essa outra formação dele, o Fer Costa, que ele toca na França, ele mora na França, como ele está por aí, a gente fechou esse show, que o Fer, além de música, é um grande parceiro. O Festival de Caxias, e também, obviamente, o de Porto Alegre, está sendo assim, os músicos todos se envolvem, a gente trabalha como se fosse um evento da comunidade, e obviamente da comunidade do blues. Então, o Fer todo ano vem da França e trabalha na técnica do som com a gente, aí esse ano, ele não está podendo, por causa dessa turnê com a Lucille. E em Porto Alegre, obviamente que a banda do Ali Ravanello, com todos os integrantes, o André Serrano com seus amplificadores, o Solon, que é muito amigo do Almo, que também, o pessoal que está vindo, de fora, acaba se emprestando, se trocando instrumentos, se ajudando, o festival é uma coisa específica e tem esse envolvimento que eu acho que é o mais importante. Então, na programação de Porto Alegre, a gente tem a Rádio Blues Trio, a banda do Ali Ravanello, o Blues Combo, está tocando com Cláudia Sete, e Lena Pabllo, que era uma cantora da Vitória Regia, no tempo do Tim Maia, e a Almo Leal também vai tocar com o Ali Ravanello Blues Combo, com participação do Solon Fishbone. Então, essas interações todas vão estar acontecendo nesses quatro dias. E o festival sempre teve essa situação de ter diversos palcos no mesmo local. Em Porto Alegre, a gente optou em pegar dois lugares distantes, mas também para ter uma certa abrangência, pegando Zona Sul e pegando Quarto Distrito. Sim, é. É quase norte e sul, né? Aquela coisa, norte e sul, quando está lá que vai estar atendida, né? Exato. E tem as opções da pessoa comprar só um local, se quiser ficar especificamente próxima aonde mora, ou então onde é mais confortável, ou então comprar para um valor mais baixo um passe livre para poder ir aos dois lugares e montar a sua própria programação. Então, os músicos headliners do evento, eles tocam em mais de um lugar, olhando pelo nosso Instagram, tem como acessar a programação completa dos dois bares e tentar fazer de alguma forma que consiga ao seu, em cima da sua disponibilidade, assistir todos esses shows principais, montando seu próprio cronograma para aproveitar o festival ao máximo. Deixa eu só te falar uma coisa, meu, que é muito pessoal, o Pêra e a sua banda, você me fizeram, eu já gostava, mas não era tão entusiasta. lá em São Leopoldo, no início dos anos 90, lá eles faziam quase a banda da casa do Express 35 meses, tocavam de 10, de 15 em 15 dias, e aí eu era fascinado, em todos os shows, eu tenho 12 shows, eu vim em um que é tão de dois anos, assim, e aí eu fiquei apaixonado por song music, e eu acho que na época tinha se enrolado o Bergogui, o filme, assim, então era uma coisa, assim, era uma pedra, e a tua banda de blues, mas a song music entrou mais na minha vida por causa da Ocílio, então fazer aqui um reconhecimento aí ao Fêra também, e queria te falar sobre o Money Waters também, sempre tem uma homenagem ao grande ícone, né, dessa vez, porque, e tem me lembrado de uma outra coisa também, porque eu conheço muito, eu também não frequento tantos shows de blues quanto eu deveria, também, por causa dessa questão de distância, mas eu tenho muitos amigos do Númer, meu amigo, o Elias Lúmer, que eu acho que dessa vez ele não está aqui na provocação, mas é aquela história do Guaíba, de alguma forma, ser o Mississippi, né, em alguns momentos a gente pensa que tem Delta, tem o Jacoí ali, então essas duas coisas, o Money Waters e o Bill, e agora, finalmente, aqui no Guaíba, o nosso Mississippi, um pouco mais do Periquinho. Sim, então, só, é até bom tocar nesse assunto para que muitas pessoas estão perguntando por que que a gente iniciou como a primeira edição do festival em Porto Alegre que seria, iria acontecer no Araújo Viana. A gente recebeu um convite porque depois de ter feito o festival de Gramado, através do MDBF Gramado, surgiu esse convite para fazer a primeira edição, mas, e a gente optou em fazer a mesma edição que teve em Caxias do Sul e que teve em Gramado, que era ligado ao órgão da principal cidade do Mississippi, que se chama Clarksdale, do Delta do Mississippi, mas a delegação que divulga o turismo para levar brasileiros para conhecer as origens do blues, que é a visita do Clarksdale, eles não puderam vir na data que a gente marcou o festival. Então, num primeiro momento, a gente ficou chateado e pensou, pô, vamos desmarcar, vamos adiar, não, a gente pensou em continuar fazendo. E depois, como o festival de Gramado iria acontecer antes do festival de Porto Alegre e o festival de Gramado não aconteceu devido às leis de incentivo e algumas coisas, alguns imprevistos, a gente acabou ficando com duas datas em dia de semana, que era terça-feira e véspera de feriado. E para respeitar o horário de silêncio e tudo mais do Araújo e Viana, a gente teria que terminar às 10 horas da noite e a gente pensou, pô, vamos passar futuramente para um sábado e um domingo que realmente não vai ter problemas fazer da forma que sempre funcionou, no formato do festival, tendo diversos palcos e palcos externos também. então, aí desistir e devido todo esse problema que a gente está tendo, essas chuvas que não param, que ainda bem vão parar agora, provavelmente, nesses dias do festival, mas, pô, a gente sofreu agora mesmo, né, com a montagem e esses dias em Caxias do Sul ontem e segunda-feira, poxa, estava abaixo de temporal. Então, como, para quem também não conhece, um dos grandes nomes que saiu do delta do Mississippi, da cidade de Clarksdale e se mudou para Chicago e virou o rei do blues de Chicago era o Muddy Waters, que quer dizer Águas Lamacentas. E tanto Porto Alegre quanto a região do Mississippi se desenvolveu através dos rios. E, assim como Caxias, historicamente, a gente sempre falou, inclusive o festival de Caxias era na estação ferro da cidade, porque Caxias se desenvolveu muito através do transporte ferroviário. E o delta do Mississippi, através das plantações de algodão, todo o algodão colhido subia até a cidade de Memphis, que era a capital do algodão, através do rio Mississippi. Então, apareceram esses dois parceiros desses dois bares que o clima, o universo, a decoração já desses lugares já remete ao Mississippi e à Memphis. Claro que a gente vai dar uma cara de MDBF em cima, mas os bares já estão muito prontos. Assim como quando a gente foi fazer o festival na Casa Vilfrido, o lugar já estava 70% já encaminhado. quando a gente bateu o olho no Maestro e no Fuga, a gente falou tem tudo a ver, a gente já tem uma relação com os proprietários desses lugares, inclusive o Thiago, ele era um frequentador do Mississippi Delta Blues Bar e ele sempre falou que ele se inspirou no Mississippi de Caxias quando ele foi abrir o Maestro. Então, para chegar em Porto Alegre agora, nada melhor do que ter feito uma temática em cima desse outro ícone agora que fazendo essa relação das águas lamacentas com o Mudwaters nesses bares que a gente também de certa forma a gente já tinha alguma relação. Perfeito. Para pescar, eu queria que o que quiser eu posso dar o serviço aqui que eles encaminham a exposição no site da Uniticket Uniticket.com.br e também falar que aqui no Instagram do MTBF tem todas as informações também. Mas o que eu queria fazer seria o convite final. Sei que ela foi até dois milagotes de internet contando todos os não sei se tu tem que falar com a voz inclusive o Baker o Timblusberg enfim mas convidando a galera para ir e eu já te digo eu moro a uma quadra lá do Thiago Pelô então eu vou estar na finadeira lá provavelmente em um dos dias eu vou e no dia 22 eu vou estar lá na finadeira porque eu quero amanhecer a Venezuela e ir para a casa perto e aí é bem pertinho do Guaíba também Ronaldo sim os dois são os dois bares tem ligação com o Guaíba e a gente foi fazer nesse final de semana e no final de semana passado a gente circulou a cidade inteira fazendo divulgação e num dos bares que a gente entrou foi bem interessante ver um mapa antigo de Porto Alegre e ver quando o rio tinha ainda não tinha os aterros batia na praia de belas de um lado e lá do outro lado era na voluntários da pátria então se for se for ver os bares estão praticamente na beira do Guaíba isso é então isso que tu comentou é bom ter esse espaço pra poder explicar que a gente tá fazendo um festival de quatro dias mas a gente tem simultaneamente somente a sexta e o sábado os quatro dias então ficou na na quinta-feira amanhã o pontapé inicial o kick-off é somente no fuga então a gente vai concentrar todo mundo já que é quinta-feira um dia de semana pra fazer essa abertura com ótimos shows a gente tem a atração principal que é o Jesse Cottonstone com o Pedro Strasser a gente tem duas bandas que vem lá de Caxias do Sul que é o Cinco Piles Moedas que também é uma banda do Pedro Strasser a gente tem o show novo da Gisa Londero que já fazia parte de outras bandas e agora está com essa carreira solo dela e o show das duas cantoras do Rio de Janeiro junto com a Wally Ravanello Blues Combo que é a Cláudia 7 e a Lena Pavo e no na sexta e o sábado entrem no entre no Instagram no MDBF Porto Alegre que tem todas as informações ou através da própria Uniticket que tem os horários de toda a programação e no domingo o encerramento é só lá no Espaço Maestro que também começa mais cedo a partir das três horas o espaço está aberto às quatro horas começa o primeiro show e vai ter às dez horas da noite para a gente não se estender tanto já que é domingo então o nosso Instagram oficial é MS Delta Blues Festival mas a gente fez um outro Instagram para focar exatamente nas informações de Porto Alegre que é o MDBF Porto Alegre porque tem muita informação que a gente coloca no oficial o Festival de Caxias também está muito próximo a gente vai estar fazendo de sete a nove em parceria com o Museu do BB King alguns músicos que tocaram com o BB King depois a gente vai falar bastante sobre isso e em novembro de as três e quatro de novembro a gente vai fazer um festival pote um início em Atlântida no Las Ramblas que é do início da temporada do verão de Atlântida com o show do Jesse Cottonstone com mais um outro americano e algumas bandas também do estado fazendo por lá mas o foco agora faço o convite todo mundo nos prestigiem porque a gente está fazendo com a maior das atenções para que essa primeira edição seja inesquecível porque para a gente realmente é muito importante depois de treze edições em Caxias do Sul finalmente está chegando na nossa capital com tantos músicos que foram referência para o blues assim como tu comentou para a gente nossa Solon Fishbon fazia parte de uma banda de Caxias que era Bluesmakers depois se mudou para Porto Alegre junto com o irmão dele com o André Coelho e foi referência Fernando Noronha que vai estar presente no festival de Caxias do Sul que agora está morando nos Estados Unidos então nessa edição de Porto Alegre não vai estar e o nosso festival é muito mais blues, rock and soul a gente não é como tem diversos festivais ligados a jazz aqui no Brasil a gente costuma fazer uma ligação entre blues e jazz claro que existe essa essa ligação mas o nosso festival é muito mais blues, rock and soul e a Lucille e o Fer Costa foi na época do filme do The Commitments e toda a trajetória da banda que está fazendo 30 anos agora eles tinham um pé totalmente dentro da soul music que tem toda essa ligação a gente é muito mais Memphis que Memphis é onde começou o rock and roll através de Johnny Cash de Calperts e tal a soul music da Stacks e é onde o blues se desenvolveu é onde o blues saiu do delta do Mississippi e a rua Billy Street em Memphis uma rua de 4, 5 parteirões com diversos bares ali que os músicos do delta tinham o primeiro contato com a cidade grande claro que depois historicamente se mudaram para Chicago mas Memphis é a meca para o para o som do MDBF então quem não conhece muito mais não conhece profundamente o blues e acha assim que o blues é tudo muito parecido e tal é interessante que em Caxias do Sul com esses 13 anos é bom citar também que menor de 14 anos não paga é para levar seus filhos porque a gente tenta levar muita informação e passar todo esse universo do blues tudo que o blues representa tanto musicalmente quanto em conceito de coisas para a vida tudo que sofreram e o legado que deixaram esse povo sofrido do Mississipi e que desse sofrimento surgiu esse estilo musical que representa tanto que para muitas pessoas é quase uma religião eu vou dizer que em depoimento o pessoal vocês conseguem que a gente sinta realmente que o blues é essa essa espécie de família de agregos quem vai no discórdio do blues principalmente do Edu o MDF sente isso que não tem não tem competição não tem alguém é melhor alguém é que tem alguém de fora todos estão na mesma vibração então queria dar só esse depoimento com o público e convidar também a todos aí para a gente terminar te agradecer muito Mississipi dela nos feste da edição Porto Alegre ser nove a vinte e dois meu público agora de quinta a domingo no Fuga Bar no Parts Trip e no Espaço com a Éfrica do Dr. Marcelo do Anassu e tudo ali no Uniticket e também no Instagram MDBF Porto Alegre é isso aí né foi uma goza muito obrigado querido pelo teu tempo a gente vai ser um sustento do que depender de nós e do público de Porto Alegre para esse sucesso tá bom muito obrigado muito obrigado valeu nos vemos por lá nos vemos por lá tá bom tchau 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 grande abraço